Amigo, bom dia. Eu tô aqui com virose, com dor no corpo, todo fodido, parece que o caminhão passou por cima e eu não aguentei ver todo o jogo do Bahia ontem. Não aguentei, que eu tava acabado. Aí eu acordo hoje de manhã, eu abro a porra do meu WhatsApp pra ver o desgraçado do meu tio falar Ah, é melhor torcer pro vice. É melhor torcer pro vice, o vice da alegria. O vice da alegria, porra! A gente gosta de ver o vice se puder. O Bahia não. O Bahia é nosso. Mas beleza. Ele fala, ah, ele faz esse negócio dessa porra, desse status aí, eu chego lá, olha a porra do resultado do jogo, já preocupado. 2x1! 2x1! 2x1, porra! Não podia perder, podia tudo. Podia empatar, podia ganhar, podia tudo. Menos perer. E o que essa desgraça, nesse time, faz? É pra deixar ela louca! Ah! Isso! Não chore, filho! Por que tu foi pra Série B? Não vai não! Não vai, filho! Pelo amor de Deus! Sou vai, Dario! Você está fazendo a Série B? Não vai, filho! Eu estou fazendo a Série B? Não vai, filho! Eu vou junto! Eu vou junto na Série B? Não vai, filho! Eu vou junto na Série B? Não vai, filho! Eu vou junto na Série B? Não vai, filho! Eu vou junto na Série B? Não vai, filho! Não sai daqui! Ô irmão, o time dando 2x0, desgraça. Eu acho que Guto Ferreira nem ele acreditou que estava dando 2x0. Meu irmão, nessa hora jogador tem que morrer no campo. Nessa hora jogador tem que fazer cera. Nessa hora jogador tem que jogar desgraça na bola. Pra fora do estádio desgraça. Desgraça, Bahia! Desgraça, Belitane! Desgraça! O arrependimento da desgraça tem renovado esse sócio. Eu vim passar desgraça uma pica que eu vim agora passar desgraça. Fica um bocado de desgraça defendendo Belitane ainda. Market, camisa do Lodô. Lodô é minha pica, rapaz. Eu quero saber desgraça de um Lodô não, meu irmão. O cara bola na rede, que é porra de petróleo, é dia do índio, é dia do palhaço, é dia do viado. Eu quero saber que é desgraça de ninguém. O cara do meu time é ganhar o jogo essa porra. Defende agora, porra! O vizinho é pra Série C e a gente pabeça é desgraça. Primeiramente eu vou pedir minha mãe desculpa aí pelo que eu vou falar. Os vizinhos me desculpem, mas eu vou falar. Belitane, sua desgraça! Pegue agora todo o marketing que você fez! Sua desgraça! Eu já pedi desculpa aos vizinhos e à minha mãe. Pegue todo o marketing que você fez! Filho do demônio e filho dentro do seu cu desgraça! Filho da puta! Porque não resolveu em nada! Seu maldito! Seu desgraçado! Você rebaixou a Bahia, porra! O Bahia vinha em uma crescência, sua desgraça! Você rebaixou a Bahia! Seu medíocre! Seu é Gregorio! Seu é Flávio! Seu é Ronaldo! O cara me traz Gordesani! O cara me traz Jona! O cara me traz o Caraúde, irmão! Isso é pra morrer, irmão! Isso é pra morrer! Eu vou morrer, eu não aguento não, velho! Essa desgraça tem que sair do meu time! Tem que sair, velho! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Horrível! Mano! Não dá, velho! Não dá, não dá, não dá! Beritone, sua desgraça! Eu vou tomando mesmo esse seu cu, cara! Não fode, meu time, mano! Pelo amor de Deus, cara! Você fez a gente cair pra seribê, seu lixo! Horrível! Mano, curro! Desgraça! Desgraça! Horrível, mano! Eu vou matar esse presidente, mano! Quando ele chegar aqui, ele vai tomar um tiro! Ah! Cara louco! Diretoria de vagabundo! Diretoria de vagabundo pra trazer esses caras! Cambada de filho da puta! Opa aí! Projetão aí do presidente Belintane aí, ó! Jogar 11 horas da manhã, dia de sábado, contra o Novo Horizontino, na Série B! Projetaço! Mas, cara, não é possível, velho! É inadmissível que um time do tamanho do Bahia aceite que o porra do Juventude... E foda-se com todo o respeito da Juventude, se você é torcedor da Juventude, você é melhor tomar no seu cu! Que desgraça, meu irmão! Não é possível que essa diretoria aceite que um time do tamanho do Juventude fique na Série A e o Bahia caia, velho! Não é possível, irmão! Não é possível, velho! Ah, diretoria, todos, 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 Belintane, você principalmente, eu nunca quis tanto que você saia... Deus, irmão, Deus que me perdoe do que eu falar agora! Mas que você caia de uma janela, seu desgraçado! Que você quebre três costelas e saia do meu time! Saia! Saia do meu time agora! Saia! Esse time não pertence... Você não pertence... Esse time nunca pertenceu! Nunca! Olha, de novo, Deus me perdoe, eu não devia... Porra, tá vendo como a cabeça fica no calor do momento, velho? Deus, é mais tudo que eu falei aí do Belintane, esquece, esquece... Quer dizer, esquece é o do mal que eu falei da janela e da costela, mas a do saia do Bahia continue! Saia do meu time! Saia do meu time! Toda essa diretoria como diz Binha, diretoria de brinquedo, incompetente, incoerente... Todos esses anos viram um buraco nessa diretoria e nunca foram resolvidos... Que porra! E o pior é que ele não vai sair, velho! Não adianta! Ele fala o atório, mas ele não vai sair! Pô, Pivete, o Bahia perdeu tanto o pênalti, perdeu aquele jogo contra o Palmeiras aqui dentro da arena, Pivete... O Bahia amassou, empatou de 0x0, velho! Tanto jogo contra o Galo, velho! Jogou... Porra, velho! Tu é doido, velho! O Bahia é desgraçado, tem de se fuder com aquele presidente, Benito, eu vou te matar, velho! Toca fogo no carro desse bicho, velho! Meu irmão! Não existe, não, Pivete! Perder tanto... Ô, Pivete, na moral, eu vou matar aquele cara de pau, Pivete, na moral! Pivete deixou o Bahia, o Bahia foi roubado de uma forma, Pivete! O Bahia foi rebaixado, Pivete, mas foi... Na moral, Pivete, foi o pior rebaixamento do Bahia, do jeito que foi, Pivete! Não! O Fortaleza chutou duas bolas pro gol, Pivete! Não existe, não! Dois pênaltis daquele de vaza, velho! Não! O pé-boy pisou no pé, Pivete! Pisou, velho! O pé-boy, na moral, dá vontade de matar o cara daquele, o jogo daquele, o juiz! Doide pra marcar um pênalti, Pivete! O cara toca no jogador, velho, ainda! Teria que abrir a perna ali, Pivete! Ô, Belitane, esse vídeo é pra você, pra diretoria e pra todos os jogadores do Bahia que estão atuando nesse momento. Esse vídeo não é pra poder, pode assistir até o final, porque esse vídeo não é de ofensa, não vou xingar, não vou falar nada disso. Eu só vou lhe falar uma coisa, tô me pronunciando agora, depois dessa catástrofe que está acontecendo com o nosso povo, com os nossos torcedores. Quando você assumiu isso, você disse que você iria mudar, que você iria contratar, que o Bahia era time de primeira, de primeira grandeza, mas você se iludiu com o business, sacou? Você esqueceu do time, contratou mal, mal! E hoje, ó o que é camisa, Bahia é ser isso, Belitane, coisa que você não tá sendo. Ó, você não sabe, ó, ó, milhões de camisa, milhões de bandeira, isso é ser Bahia. Eu hoje não assisto um jogo do Bahia, porque... Eu não consigo assistir meus jogos do Bahia, porque você fez do meu time uma carniça, e vocês jogadores que estão aí, vocês não merecem estar em cima desse time. Não merecem os pernas de pau de merda, que só visam o dinheiro, entendeu? Vocês estão mexendo, é com a Bahia, você tá mexendo com o cara que é da Bahia, a maior torcida do Norte e Nordeste da Bahia, em tudo é nóis! Respeite a Bahia, rapaz! Aqui, ó, é 30 anos torcendo pro Bahia, eu tenho 30 anos, ó, dois, três, quatro, cinco, são tudo oficiais, vai pra Série B sozinho, Bahia, que eu tô fora. Aqui, ó, eu tô fora, Bahia, ó, ó, vou lascar logo por aqui, ó, ó. Série B eu não vou não, Bahia, você vai só, ó, 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 e ó, ó, Série B eu não vou no jogo, ó, vai sozinho, Bahia, vai só. E ó, 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 tá tudo fora aqui, ó, ainda tem a toalha, ó, ó, ainda tem a toalha. Série B eu não vou não Eu Série B eu não vou não Lixo Eu quero saber o que se passa Na cabeça de um torcedor do Vitória O cara já acorda falando bosta Oito horas da manhã tomando um cu Você quer comparar a grandeza do meu time com o seu time Mano eu não falo nem em quesito de divisão Eu começo pela história Começando por aí Meu time tem história pai desgraça Representou o Brasil na Libertadores O primeiro a representar o Brasil na Libertadores Duas vezes campeão brasileiro Três participações em campeonatos internacionais Falando da Libertadores Sem contar a Sul-Americana Maior campeão atuando no Nordeste E sem contar a estadual Estadual para o meu campeonato rural Não conta nada Se você for comparar aí o Bahia Com qualquer time do Nordeste Ninguém bate de frente Agora você quer dizer que o meu time Está no mesmo muro Opa aí chega a caguejar Você quer dizer que o Bahia O muro do Bahia Está no mesmo patamar do muro do Bahia Você está cagando desgraça Pela boca Você comeu o que no café da manhã Acho que nem café você tomou Porque para falar uma boca Cara Eu não me estresso mais Eu não vou me estressar mais Quero que esse time se foda Essa merda de time Do coronho Essa merda do coronho Oh filha da puta Eu não me estressar mais